Tudo depende principalmente de quem se propõe a fazer, porque as pessoas estão à sua volta, querem te ajudar. E muitas vezes a gente por um problema ou por outro, a gente acaba desistindo no meio do caminho. Mas tem certeza que a esperança é a última que morre e aqui nós vamos tentar mais um pouquinho. Então já já a gente vai contar um pouquinho da participação de cada um, mas tudo começou então com o Mestre Garcia. Chegando lá na academia Elite Sport Center, a gente chega e aí o que é que ele fala? Você tem que passar pela avaliação e ele já indica essa turma, esse grupo e eles vão dar a base para a gente depois seguir com os próximos passos. Não é isso, Mestre? É como você falou, é equipe, a gente não faz nada sozinho. Então a academia Elite Sport Center, lá nós temos o educador físico. Então as pessoas acham que a suplementação é uma coisa muito importante, a avaliação física é muito importante. Então muita gente tem esse mito que acha que o que eu tomo é bom ela tomar e não é. Então graças a Deus nós estamos aí no mercado há oito anos, temos essa parceria maravilhosa com a Max Mux, com o Sidney e com a nutricionista que eu costumo dizer que é globalizado, é cada um na sua área. Então a alimentação é a nutricionista que indica, uma avaliação física é o educador que faz, uma avaliação cardiovascular é o cardiologista. Então você vai lá na Prevencor, que é lá que tem o cardiologista, que ele vai fazer um teste de esforço físico, então ele vai ver as suas condições, é o primeiro passo. Que eu falei pra você, o primeiro passo é procurar um cardiologista, e depois nós vamos fazer uma avaliação nutricional, aí vem o educador físico, pra gente fazer um teste de postura, ver a sua massa magra, entendeu? Então é, como costuma dizer, é uma família, senão não adianta. Então lá na Academia Elite Sport Center, nós temos essa preocupação, são doze profissionais formados em personal trainer, tem seis mulheres e seis homens, então a gente tem uma equipe lá maravilhosa, né? Então a Academia Elite Sport Center tem essa honra de ter essa parceria maravilhosa há oito anos. Ok, deixa eu só registrar aqui, já começa a chegar recadinho, ao vivo é assim, viu? Então olha, tem a Mônica lá do bairro Paraty, um beijo pra Mônica, e ela já tem pergunta, então vamos interrompendo, vai acontecer isso mesmo aqui ao vivo, é assim. Mestre Garcia, qual o tipo de treino indicado pra quem deseja emagrecer? Ô Mônica, é o que nós vamos falar aqui agora. Vamos falar. Né? Mônica, estão umas odds aí, né? Aquilo que eu tava explicando pra Nelisa, né? A Nelisa se explicou aí, é como se diz que ela não faz dois anos que tá fazendo esse trabalho aí, e não deu, não acertou por causa das correrias, coisas, né? Todas. Eu, com a experiência que eu tenho, né, de vários anos, que são vários anos, entre alunos e atleta, entre alunos e atleta, Mônica, eu costumo dizer, Nelisa, que um trabalho intenso de musculação, um trabalho intenso, e um trabalho moderado, aeróbico, de 15 a 20 minutos, paralelo a uma alimentação balanceada, é a melhor maneira, é a maneira ideal pra emagrecer com saúde, com qualidade de vida. E existe o mito, né, o mito das academias, né, não é nem o profissional, é um mito hoje que tem em todas as academias, que só o trabalho cardiovascular, o aeróbico forte, emagrece. E, com a experiência que eu tenho, eu posso te dizer que não é isso. Então, as pessoas, de 10 a 15 minutos, um trabalho aeróbico, de 10 a 15 minutos, moderado, uma musculação intensa, uma musculação intensa, com uma alimentação paralela, uma alimentação balanceada, eu prometo pra Mônica que em um mês eu mostro o resultado pra ela. Um mês nós vamos mostrar o meu resultado, um pouco já também? Mostro o resultado pra você. E um mês de ginástica, você tem um resultado. Você, eu te provo pra você, com qualidade de vida, que você abaixa, não é, o que eu digo, não é balança. Eu sei. A gente vai ver lá massa muscular magra. É isso que nós vamos conversar. A gente vai, né, debater nisso aí, Mônica. Porque nós vamos mudar um pouco o conceito de emagrecer, viu, Mônica? Eu aprendi bastante com a Sibeli, quando ela me falou, né, do quanto eu tenho que perder de gordura. E as pessoas, às vezes, falam pra mim, e eu consegui, das tentativas que eu já fiz até agora, eu, graças a Deus, eu não engordei mais, eu tô só emagrecendo. Todo mundo fala, o Sidney mesmo, esses dias, falou, você tá emagrecendo. E aí, eu chego lá com a Sibeli e ela fala, você tem que perder 4 quilos de gordura. Gordura. Verdade. Então, aviso a Mônica que, com toda a experiência que eu tenho de anos, modéstia à parte, eu tenho bastante tempo aí nessa área. Então, a Mônica vai entrar no nosso desafio, hein, Mônica? Toma as odds lá, Academia Elite Esporte Centro. Tá, depois nós vamos entrar no João Felipe, lá do Esmeralda, mas já, já. Porque ele quer falar sobre corrida. Corrida de rua. Aí nós vamos entrar num outro aspecto interessante aqui. Mas primeiro, vamos passar pra você, Sibeli, ou pro Sidney? Primeiro aqui, porque você também me ajudou na orientação da suplementação. Vamos conversar um pouquinho com você, depois vou aqui no Sidney. Vamos lá, então? Vamos. Então, você, chegando lá, né, na sua sala, a conversa é sempre aquela, né? O que é que você come? Pergunta o que que, qual que é o seu objetivo, o que você tá buscando, né? É. E aí, dentro do seu objetivo, eu estabeleço o objetivo ideal, né? Que seria aquilo que é saudável também. Sim. Porque, às vezes, o objetivo da pessoa pode não ser o saudável pra ela, né? Então, a gente tem que analisar todo um conjunto, é um conjunto de fatores. Sim. E aí, você, em algum tempo, você, na conversa, eu percebo que, eu achei muito legal, porque eu vou falando e você vai anotando, e eu achei muito interessante, porque na hora ela tem um programa lá no computador dela, e ela joga esses dados, e na hora você sai de lá, não é assim, ah, daqui 15 dias eu te passo. Não. Você já sai de lá, né, tendo essa consciência de que você precisa começar a se mexer imediatamente, né? Se mexer literalmente de atividade física, mas também em mudar a sua vida um pouco, né? Mudar os hábitos, porque o resultado sai na hora. Eu tô com esse papel desde sábado, que eu fico com ele, pra cima e pra baixo. Eu falo, gente, não imaginava, porque até esperava estar acima do peso que eu estou. Mas a questão da gordura me chocou um pouco. É, o que a gente mais se preocupa é com a gordura, né? Porque a massa muscular a pessoa vai desenvolvendo com exercício físico. Sim. Igual o Mestre Garcia tava comentando, é a qualidade corporal. O que você tem no seu corpo. O tanto de gordura que você tem, o tanto de massa muscular que você tem. Porque às vezes a gente pode pegar uma pessoa que ela é magra, aparentemente. Só que se você avaliar, ela pode ter o mesmo percentual de gordura que você. E corre os mesmos riscos de uma pessoa. Com os mesmos riscos, então, ela, obesidade, hoje a gente já sabe, né? Que a obesidade, ela é considerada uma doença inflamatória, entendeu? Então, a obesidade, ela não é só porque você come demais e gasta de menos. Ele tem outros fatores. Aconteceu um desequilíbrio no seu organismo, né? E esse desequilíbrio vai acumular mais gordura. Por quê? Porque o seu cérebro, ele tem uma defesa. Quando você está com falta de algum nutriente, o seu cérebro, ele pega e começa a tocar. A se defender. A se defender. Ele estoca a gordura e começa a usar a proteína como fonte de energia. Que são os meus músculos. Isso. E aí, aquela, né, começa a surgir aquele acúmulo de gordura. E a proteína serve pra quê, né? Serve pra construir o cabelo, pra dar elasticidade na pele. A unha que vai. A unha, né? A gente não deixa mais nem crescer, porque ela não tem mais... Literalmente, você não tem mais resistência. E a partir de hoje, então, a gente vai estar sempre se encontrando, né, pra essas avaliações. E tirando as minhas dúvidas, paralelamente tirando as dúvidas. A gente não quer aqui usar o meu exemplo como o exemplo de todo mundo. Cada caso é um caso, né? Mas eu acho que até pra motivar as pessoas a procurarem esse auxílio. Isso. E, assim, a gente percebe que tem muitas pessoas que têm aquela dificuldade na educação alimentar. Que as pessoas, às vezes, começam e param, começam e param. É normal também. Não preciso ficar me condenando por começar e parar. Não, é normal, né? Os estudos, né? Os estudos científicos, eles falam que uma pessoa, pra se reeducar, tudo que ela errou durante a vida inteira, ela demora em torno de 3, 5 anos. É? Então tem que começar logo. Tem que começar logo. Então, é um processo. É um processo lento. Porque não adianta também você perder esses 4 quilos de gordura que a gente, né, estipulou que você teria que perder. E depois você não conseguir manter. Então você tem que se reeducar pra manter o peso também, né? Entendi. Perfeito.